We back boys, com mais um vídeo de T-List, e como vocês curtiram a T-List de Unite que eu fiz recentemente com o Perplu, eu resolvi chamar ele de novo pra gente rankear os itens do jogo. Se apresenta aí Perplu. E aí família, eu sou o Perplu, jogo pelo overheat aí, e valeu pelo convite de novo a LJ pra gente fazer mais uma T-Listzona aí pra galera aí. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário também pra eu saber a sua opinião, e de checar o Perplu, eu vou deixar o link aqui do Twitter dele e da Twitch aqui na descrição do vídeo. E eu acho que tá em ordem alfabética os itens, né? É, tá em ordem alfabética. É, eu acho que tá, eu acho que tá. Então vamos começar com a Euskuk, eu acho que é esse que fala o nome da região, não lembro. É, ele mesmo, o Euskuk. Só que, antes de você falar sobre o item, vamos falar o efeito dele, né, pra quem não sabe. Se eu não me engano, esse item, ele dá HP, e quando você pontua, ele dá um bônus de 200 pontos de HP pra cada pontuação, destacando 6 vezes, certo? Não, é 5 vezes o stack. 5, o que é isso? Ele, se eu não me engano, o texto tá errado, eles tiveram testes, né, esses itens de pontuar, eles acumulam 5 vezes. Tanto a Euskuk, quanto o SP Attack Specs e o Attack Weight, né? Vamos lá, o Euskuk. Cara, eu acho que o Euskuk, ele é um item, ele não é, tipo, horrível, né? Ele não é um D, mas eu acho que ele encaixa no C, porque ele tem alguma utilidade pra algum tipo, alguns pokémons, alguns tanks, né, que tem preferência pra um pontuar. Já vi algumas builds pra Snorlax e Slowbro, mas eu não vejo ele como sendo um item muito core, sabe? Então eu prefiro utilizar mais um, por exemplo, uma build com Focus Band, Bud Barrier e Square Shield, do que com o Euskuk no lugar de algum desses, sabe? Mas eu acho que ele tem mais utilidade com alguns outros, do que outros. Então, a minha opinião em relação a esse item é que ele é um bom item, principalmente que ele como com o Square Shield, e tanques gostam desses dois itens, o Euskuk e o Square Shield. Só que o problema do item em si é que, pro meta, tem itens muito melhores, como você já citou, Focus Band e Bud Barrier. Então, você acha que merece um C? Porque, eu particularmente vou colocar ele em B, porque eu não acho um item ruim, só que você acha que tem coisas melhores pra estar em B, certo? É, eu acho que tem coisas que encaixam melhor no B, mas assim, se você quiser colocar no B, eu acho que tá ok também, é justo. É que eu acho que, abaixo dele, é só os piores mesmo, assim, tipo, os piores que tem. Eu vou deixar no B por enquanto e tal, aí a gente vai decidindo mais tarde. Não, beleza. O próximo é Assault Vash. Se eu não me engano, esse item, ele dá HP, especial defesa, e ele cria um escudo que diminui o dano de golpe especial por um certo período de tempo, certo tanto de hits, aí depois quebra e tem o cooldown, é isso? Isso, é, só que esse item aí, o único problema dele é que ele só, esse escudo só funciona pra golpes especiais, né, então, tipo, todo dano que você tomar físico, ele não vai tancar. Então, esse é um problema desse item. E, no meta atual, eu acho que é o mesmo caso do Aelscook ali, ele perde muito espaço porque a gente não sabe o que a gente vai jogar contra, então, colocar um item desse na sua build é meio que perder potencial ou arriscar muito, porque você pode se dar bem com ele ou você pode se dar muito mal. É, tipo, se você estiver enfrentando, vamos supor, assim, Gadevore, Sylvia ou Pikachu, que ninguém vai usar três ataques especiais na Copa, mas vamos supor que a gente está enfrentando isso. Aí, Assault Vash seria tão ruim, né? Não, é só, daí seria um item ok, só que, por exemplo, o meta hoje em dia é muito Cinderace. Cinderace é um atacante físico absurdo, Green Ninja, então, eu acho que no meta atual ele não tem muito espaço e fora que, por ser blind pick o jogo atualmente, ele também perde muito do potencial que ele poderia ter, sabe? Então, acho que, pra mim, ele fica na mesma categoria do Aelscook, então, se você quiser colocar ele no B ou no C, pra mim, é o lugar dele. O caso do Assault Vash, eu prefiro uma IC, porque eu realmente acho que o Aelscook é um pouco melhor que o Assault Vash. A Assault Vash, como você já falou, é meio match-up reliant, e como não tem entre aços tem privil, não vale muito a pena usar esse item. Exatamente. Bom, o próximo é o Attack Weight. Cara, o Attack Weight, eu já acho ele um dos itens de ponta, acho que ele é o melhor, né? Porque ele consegue encaixar melhor em alguns pokémonos, mais especificamente em Lucario. Por causa que o Lucario, ele escala com o Attack Flat, né? E o Attack Weight, ele dá o Attack Flat a cada pontuação, né? Mas vamos ser sinceros, perdão por interromper, mas vamos ser sinceros. O Attack Weight é bom por causa de o Lucario, o Lucario faz, carrega-se demais. Assim, o Lucario faz o item ser maravilhoso, mas alguns pokémons estão começando a usufruir dele. Tipo, tá tendo meta aí de 0 hora top, já vi alguns 0 horas top utilizando o Attack Weight, já vi a Bissol top usando o Attack Weight. Então, assim, dos itens de ponta, ele é o melhor porque ele dá Attack Flat, né? Ele não dá a porcentagem, que é o caso de outros. E eu acho que pra mim, ele é um item no tier ali. Porque ele realmente é um item que você pode cogitar, colocar sem ter muito estresse e ficar pensando, pô, devia ter colocado outra coisa, sabe? E se você for jogar com um personagem que tem uma pressão pra pontuar, você consegue pontuar e utilizar bem o item. Então, eu concordo contigo em relação ao Attack Weight, principalmente por causa de o Lucario, porque... O Lucario é ridículo com esse item, ele consegue pontuar muito tranquilo mesmo depois do nerf e comba com a ability dele, né? Como você já falou. E isso é, porque a ability dele é baseada no Attack Flat dele, né? Então, quanto mais Attack Flat ele ganha, mais escudo ele vai ganhar. Então, é bem roubado. É um item muito bom pra ele. É, e só pra... Só pra mostrar o que o IT faz, porque eu acho que eu não abri falando isso. Ele dá ataque de stats e cada vez que você pontua, ele está cantando até 5 vezes, ele aumenta o ataque a não sei quantos pontos, você lembra? Não, fixo assim eu não lembro, mas eu sei que é flat. O que é o mais importante é que, assim, o que é flat, né? Porque eu tô falando flat aqui, é o número redondo, né? Ele não é porcentagem, então... Isso é o mais importante você saber dele, que ele dá o dano redondo, o número inteiro, né? Ele não dá quebrado o porcentagem. Beleza. Próximo da lista é Buddy Bearer. Buddy Bearer, pra quem não sabe, ele dá HP, se eu não me engano, no level 30 é 600 ou é 400, eu não lembro agora. É 400 e no 30 é 600. Ok, dá 600 no level 30 e ele dá um escudo pra quando você usa seu Unite Attack de 40% e dá um escudo pro menor HP dos seus teammates durante a luta, que estiver perto de você também. É isso, isso. É exatamente isso. Eu acho que esse item não tem nem discussão, né? Ele é tier S, disparado. É o item mais meta do jogo atualmente, não existe build sem ele. Acho que tem um Pokémon só que não utiliza ele, que é o Lucario, porque a ult dele não é tão boa e ele geralmente acaba fightando longe, então não é um item muito interessante pra ele. Mas para os outros Pokémons é um dos item mais score que tem. Fora que essa passiva de ele ganhar, o personagem quando usa o Unite Move, ganhar 40% do seu HP em escudo e dar mais escudo pro aliado mais próximo com menos vida, é muito bom numa teamfight. Você consegue proteger seu carry ou seu tanque ali, conseguindo virar uma teamfight. É absurdo. Acho que é o melhor item do jogo atualmente. É, e é um item que é versátil também, porque tipo, algumas pessoas devem achar que esse item é bom só pra suporte, pra tipo, proteger essa delícia e tal. Mas até mesmo attackers, allrounders, etc, usam o Buddy Bearer, porque é tão forte esse escudo que dá. E ainda, uma coisa que eu não sei, até queria saber se você sabe pra poder me corrigir e tal. O Buddy Bearer stack, tipo, se duas pessoas ativarem Buddy Bearer, dá stack ou apenas ativa em um? Estaca. 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 Estaca, não sei se você já chegou a prestar mais um pouco de atenção na hora das teamfights. Quando todo mundo luta, você não vê aquela quantia de shield subindo, trum, absurdo. É que lá é stack de Buddy Bearer. Então, porque quando que acontece? Muitos times competitivos, a galera que joga fechado, todo mundo tem Buddy Bearer na build. Então, tipo, são cinco Buddy Bearers. Então, imagina dez UTs, né, que uma teamfight completa, dez UTs, tudo junto ao mesmo tempo. Então, ali é um stack de shield absurdo. Então, estaca sim. Até onde eu sei, eu posso estar equivocado e errado, mas até onde eu sei, estaca sim. É, se estacar, eu realmente acho que esse item deveria levar um certo nerf, porque é forte demais isso, né? É muito forte, é muito forte. O que a gente comenta bastante na... Eu comento bastante em live, né? É que... Criar um item que é corte e quebra escudo, né? Que eu acho que é um bom counter do item, que aí faria jus, né? Poder equilibrar um pouco dele. Uhum. Aí seria mais cinquenta dólares pra gente upar até level 30, né? É. Infelizmente. Infelizmente seria mais cinquenta. É. Esse é o problema de verdade. Mas enfim, eu concordo com você. A Buddy Bearer merece 100% S. Sim. O próximo é o Choice Specs. Ah, o efeito... Ah, só perdão. Esqueci. O efeito do Specs, ele dá um buff de especial após você usar um ataque, uma skill e não um ataque básico. E se eu não me engano, esse buff é de 60 pontos no level 20. E esse buff, pelo que eu testei, eu não sei se você chegou a ver isso, ele tem um cooldown, então não é em todas as skills. Você dá esse buff na primeira skill que você usa, aí tem um cooldown de 8 segundos, e aí depois você ganha esse buff de novo quando você usa a skill. Uhum. É. E quanto maior o especial ataque do Pokémon, maior o dano também. Isso, é isso aí. É... É exatamente isso que você falou, o item. Agora, o que eu acho dele, eu acho que ele é um item pra alguns Pokémons específicos, né? Pokémon, alguns casos, como Mr. Mime, mais ofensivo. Talvez um Cramorante, mas eu particularmente prefiro o outro óculos, né? No Cramorante. É... Porque ele tem um problema não só o cooldown, mas como, por exemplo, a Sylvan. A Sylvan tem o Hyper Voice, né? O Hyper Voice é um ataque de dano contínuo. Uhum. O dano adicional que o Choice Specs dá é só no primeiro hit do Hyper Voice, não é durante a skill toda. E isso é um pouco ruim pro item. Uhum. Então, ele não é um item que é muito fácil de se encaixar. Eu acho que ele não é tão forte também. É... Eu acho que ele vale ali um C ou B. Porque mesmo ele dando o ataque... Ele dá pelo menos o ataque, o Special Attack, né? Mas ele encaixa em alguns casos só. Não acho que é um item péssimo, mas ele tem mais utilidade que outros itens no jogo. É um item que dá pra você pensar em colocar em alguma build de alguns personagens que tenham... Que são Special Attackers, né? Com habilidades com tempo de recarga mais alto, né? Pra você poder usufruir do máximo da habilidade do item. Uhum. Eu concordo que ele é um item bem específico e não é tão forte assim. Ah... Mas você acha ele melhor que o Assault Vest? Porque se achar melhor, eu gosto em B. Acho. Acho melhor que o Assault Vest. Beleza. Porque o Assault Vest, ele tem aquele negócio que a gente comentou, da condicional, né? A gente tem que saber o que tem do outro lado pra poder jogar. O Choice Specs não. Ele depende mais do Pokémon que você vai utilizar. Então... É mais fácil de encaixar. Exato. Ah... Próximo é o Energy Amplifier, que ele... Diminui o tempo de recarga do seu Unite Attack, do seu Ultimate. E faz com que, após você usar o seu Unite Attack, você ganhe um Buff de 21% de dano. Mas... Eu não entendi ao certo esse dano, né? Do seu Unite Attack ou de qualquer ataque que você usa? É... Isso aí é o dano em geral. Então, por exemplo, você ulta... Todos os seus status de dano vão aumentar na porcentagem, dependendo do level do item. Uhum. Então... É um... É um item que você joga com Pokémons que são baseados no Ultimate. É... Antes do Buff do Cramorante, por exemplo, o Energy Amplifier era extremamente core pra ele. Então... Antes do Nerf, no caso, né? Isso. Antes do Nerf. Isso. Antes do Nerf na Ultimate dele. Ele... É absurdo com esse item. Dava muito dano. Você via Cramorante se destruindo teamfights com... Só com a sua Ultimate. Então... É... Fora o CD também na Netmove, ele dá cooldown reduction nas habilidades também. É... Ele dá esses dois atributos. Eu acho que ele é um item bom. Eu colocaria ele no A ou no B. É... Eu gosto bastante de utilizar ele em Mr. Mime. Eu gostei bastante de utilizar ele na época do Cramorante. Eu gosto de utilizar ele na Gardevoir também. Pokémons qualquer, o tá rápido, eu gosto. Eu uso bastante esse item. Eu acho que é um item bem forte, na verdade, velho. É... Não tem muito a acrescentar sobre ele. E isso de diminuir cooldown nas skills, eu realmente não sabia. Achei que era só no Unite Attack. Então... Não. Com dois status. É o Unite Attack e as habilidades. É, esse item é realmente bem forte. Eu... Eu particularmente não uso muito esse item, porque... Eu basicamente só uso Fox Band e Buddy Bear. Que eu acho que são os melhores itens. É o mesmo. É... Mas... Eu tenho que admitir que Energy Free Fire é de fato muito bom. E eu concordo. E eu vou colocar em A. Ah... Próximo é XP Share. XP Share, ele dá HP. Dá um pouco de movimento de Speed também pro usuário. E... Ele tem uma descrição tão chata, pra eu lembrar aqui de Core. Mas se eu não me engano... Ele te dá 4 de XP por segundo, quando você for o menor level da sua equipe. E aliados que estiverem perto de você, ganham mais experiência quando nocautearem algum Pokémon. Tem mais alguma coisa? Ou eu esqueci? É... É isso aí. Exatamente isso aí. É... É... O XP Share, ele é um item muito bom pros suportes, né? Principalmente pra... Quando você tem no seu time personagens que querem muita experiência, né? Então... É... Pra poder te ajudar, garantir um XP pra você e pra... Pra ela, né? Uhum. Eu acho um item bem Core pra suporte. Eu colocaria ele no B ali, ou A. Eu acho que é uma colocação bem legal. O Move Speed não faz tanta diferença. O que mais... O que mais faz diferença no... No XP Share é a... É a sua passiva mesmo. Não é tanto os status que ele dá, né? Uhum. E eu acho que dá pra colocar pelo menos no B ali. O mínimo. Aí você coloca onde você achar melhor. Então... É... Você é um jogador que joga em time fechado e torneio e tal. E eu sou um jogador que joga sozinho. Porque eu sou Forever One. E eu odeio esse item de jogar do solo. Porque eu já caí. É uma porcaria. É uma porcaria. Eu já caí com o Lucario usando o XP Share da minha equipe. Eu tipo... Why? Não, não. Aí o cara tá surtado também. Então... Pela minha... Péssima experiência com esse item. Eu vou deixar ele ver. Mas... Eu sei que pra... Equipes fechadas esse item é muito bom. Então... Minha item é muito forte. É... Por... Frustração da minha parte vai pra mim. Ah... Eu acho... Eu acho justo. Eu acho justo. O próximo é... Floatstone. O item que trollou muita gente com esse jogo. Ah... O item... O item... Mais baitado da história. Exato. O efeito dele... Ele dá um certo... Flat bonus no ataque. Do Pokémon. E... Ele dá um... Bust Speed. Pro Pokémon. Quando ele estiver fora de combate. Entretanto... Tem um cooldown de 8 segundos. Que é o que... Não fala na descrição do... 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 Da descrição do item. E o que fez muito a gente gastar... Item em Acer. A toa nesse item. Infelizmente. Qual a sua opinião em relação ao Floatstone? Um dos piores itens do jogo. Acho que não tem nem muito o que falar. É Tier D. Disparado. É... Nesse... É um... O Camionete é um jogo muito caótico. Não tem. Você quase não fica fora de combate. Então é uma passiva... Inútil. Praticamente. Assim dizendo. Então... É um item que... Não faz sentido no jogo. Na minha opinião. Sabe? Ele poderia ter uma passiva um pouco melhor. Poderia... Sei lá. Dar mais Move Speed. Mesmo em combate. Só que... Desse menos, né? Uhum. Mas... Não tem muito o que falar. Ele é o pior item do jogo. Você nunca fica fora de combate. Você nunca vai usufruir da habilidade do item. Então... É. E sem contar também que... Está em combate. Significa até mesmo estar formando. Então... Exato. Vai ter... Esse bônus. É muito troll esse item. Eu... Upei esse item. Level 15. E me arrependo pra caramba. É... Eu entendo a sua dor. Só que com outro item. Hahaha. Enfim. O próximo da lista é Focus Band. Que... Tipo... Eu vou dar um spoiler. Que eu já falei. Eu... Eu... Eu particularmente acho esse. Porque esse item é roubado pra caramba. Mas é. Mas é. Ele... Não tem nenhuma discussão. Ele dá status de defesa. Especial defesa. E... Ele dá... Uma recuperação de HP. Três vezes. Ah... Quando o seu Pokémon tá com o HP baixo. Entretanto tem um pequeno cooldown. Que eu acho que de oito segundos. É um item basicamente super clutch. Você consegue fugir. De lutas por causa desse item. Ou acaba conseguindo estender lutas. Por causa desse item. Ah... Tem alguma coisa mais que... Eu esqueci de comentar sobre o Focus Band? Ah... Ah... Só comentar que... A gente upa o Focus Band mais pela passiva dele. Né? Nem pelo... Pelos atributos que ele dá. Porque ele dá defesa. Special defense. Mas a quantia que ele dá disso é... É mínima, né? Não... Não chega nem a ser viável na conta. Então... A habilidade do Focus Band é estupidamente roubada. Numa lane phase você pode abusar de trocas e sair vivo por causa disso. Ou numa team fight você pode sobreviver por causa disso. Então... É um dos itens mais absurdos do jogo. Claramente é um tier S. Tá praticamente em todas as builds do jogo. Então... É isso. Não tem muito o que acrescentar não. E se eu não me engano a recuperação é de 16%, né? É... Cara, eu não lembro quanto que é exatamente. Mas eu sei que ele recupera... Ele... Três procs, né? Ele ativa três vezes, né? Quando você ativa ele dá três stackzinhos de cura, né? Exato. Agora o número exato eu não sei quanto que é. Não vou lembrar de cabeça. Eu tenho quase certeza que é 16... Se eu não me engano é 12, 14 e 16. Tipo, level 10, 20 e 30. Mas eu posso estar errado. Ah... O próximo é Leftovers. Que na Smogon é um item muito bom. Mas no United eu sei que não é. Tá... Eu nem lembro aquele desse item. Eu só sei que ele é ruim. É... Ele é a Floatstone do HP, né? Ele dá regeneração de vida fora de combate. Então... Fora de combate, velho. Você nunca fica fora de combate nesse jogo. É D. Não tem nem o que comentar, velho. Ele dá pouca geração de vida. Não vale a pena. Péssimo. É... E um pequeno spoiler. Leftovers é o pior item. Eu acho que não tem nenhum item que é tão ruim quanto isso. É tão ruim quanto ele. Eu acho que não tem. É... A Floatstone pelo menos dá um boost de ataque, né? É... Ele ainda te dá um ataque flat ali, né? Mas... Não, mano. Pra ser justo, o Leftovers dá um pouco de HP também, não dá? Eu esqueci. É... Eu não lembro se ele dá só regen de HP e HP ou se ele dá só regen de HP. Mas, mesmo assim, é pouco. Não... Não vale a pena. Uhum. Ah... Próximo da lista é o Muscle Band, que aumenta a speed do seu ataque básico. A quantidade de vezes que você usa, não a velocidade do seu ataque básico em si. Eu tenho que explicar isso definitivamente pra pessoa não confundir. E aumenta o seu ataque... O ataque do seu Pokémon, né? E geral, se eu não me engano. Ah... Tem mais um efeito não tem ou é só isso mesmo? Ele tem a passiva dele, só que eu não vou lembrar de cabeça Eu particularmente Gosto de usar esse item mais pelo ataque speed Que ele dá Pra mim esse item aí No 30 ele é um dos melhores Ele é um dos itens que assim Quando a galera pergunta pra mim, ah qual item eu coloco no 30 Eu falo, muscle band, pode colocar Que você não vai se arrepender Os status base que o item te dá São muito bons Eu acho que ele é o item do tier A Ele não chega a ser tier S porque ele não encaixa em todas as comps Ele não é estupidamente roubado Mas ele é um item muito bom Então acho que o tier A ali tá valendo Eu uso ele em alguns pokémons Que são special attackers A maioria dos junglers usam Por exemplo, o Gardevoir Tem muita galera que faz a Gardevoir jungle Geralmente na build dela vai a muscle band Pra ela ter mais uma facilidade Pra aclinar a jungle mais rápido Então É um item muito bom E eu acho que ele é um tier A ali tranquilo, quase S Eu só não coloco ele no S porque ele não tá em todas as builds Então, no muscle band Eu sei que você tem mais experiência do que eu Com o competitivo e tal Mas o muscle band eu vou discordar Porque eu realmente acho Que embora o body barrier e o focus band Sejam mais versátil Já que encaixam qualquer pokémon Eu realmente acho que o muscle band É top 3 melhores itens do jogo E eu acho superior ao ataque weight E o energy amplifier Esse item é tão bom Que tipo Você usa em ataques especiais Como eu já falou Como o Gardevoir Até mesmo o Venossaur Eu uso no Venossaur E até suporte usa isso Eu já vi Bliss usando Eu uso o negócio com isso Mas eu sou um maluco Então Eu vou colocar isso Eu realmente acho o muscle band Os melhores itens do jogo Eu não consigo jogar sem sinta É quebrado É um item muito forte É que assim Pra mim eu deixo ele no A Tipo Sabe Entre o A e o S Aquele degrauzinho Pra estar no S Ele tá ali Ele tá um pouquinho acima do A Só que pra mim ele não chega no S Mas eu entendo E acho super justo também Bom O próximo é Razor Claw Ele tem uma passiva parecida Com a do Chase Specs Que é quando você usa uma skill Você causa X mais de dano no alvo E esse item tem um outro bônus Que ele faz com que Quando você usa um pokémon Que é melee Por exemplo Zeraora Você dá um slow Com o seu ataque básico No oponente Eu realmente acho esse efeito Muito forte E eu quero saber Sua opinião em relação Ao Razor Claw É um item muito forte Realmente Ele é muito bom Em a maioria dos Dos atacantes físicos Principalmente nos milis Como você comentou Do Zeraora Já vi Lucarius utilizando Mas ele Consta lembrar que ele é bom Também em alguns atacantes Candid Como Cinderace Dá pra encaixar também na build Eu acho ele um item Extremamente forte Na atualização que veio ele E o weakness policy E o choice specs Eu acho que ele é o melhor item Dos três Eu acho que ele é um tier A Ali Tranquilo Porque além dessa passiva Ele dá os status de Se eu não me engano É chance de crítico E crítico Ah verdade Eu esqueci disso Ele é um item muito forte Eu gosto bastante desse item É um item que eu particularmente Gosto Então acho que vale a pena Tranquilo Colocar ele no A Eu só não coloco ele no S Porque eu não acho ele Estupidamente quebrado Por causa que Se ele desse a passiva de slow Pra quem é ranged Também Aí com certeza Ele estaria até na Acima do Budbar Ali do Fox Dá Mas vou ser sincero Se desse isso Pra quem não é ranged E granite E se derece Eu vou ficar ainda mais Que pra esse jogo Eles iam ter um raid O jogo todo É Ia ser ridículo Ainda bem que não dá Não graças a Deus Eu concordo que não tem Mas eu acho que ele Ele fica no A Ali tranquilo Enfim Eu também concordo Eu acho o Ezoclaw Muito e muito bom Dos três que lançaram Ele é de longe o melhor Não Bom Próximo é Rock Helmet Esse item ele dá HP e defesa E ele faz com que Quando você recebe Um contato melee Você causa X% de dano No oponente Mas eu não lembro Você tem cooldown isso Eu realmente não lembro Eu também realmente Eu não lembro Não é um item Que é muito utilizado Tem um detalhe também Que ele não devolve o dano Igual o colete de espinhos Do League of Legends Pra quem conhece Ele meio que ativa Uma áreazinha ali Cai um dano É meio esquisito E eu não acho Que ele é um item bom Ele entra no mesmo caso Da Salt Vest Você tem que saber Que você vai estar jogando Contra a melee Tipo Às vezes você pode Pegar um time full range Ali Ou Tem a maioria dos junglers Que são ranged Então Eu não acho Que ele é um item bom Eu acho que Falta muito ainda Pra ele ser um item bom Eu acho que ele está ali Junto com a Salt Vest Ele ainda consegue ser melhor Do que o Liftovers E a Float Stone Mas ele não é nem de perto Melhor que o XP Share E o E a Fiends Ele está no mesmo Patamar ali Do Salt Vest Eu vou colocar em C também Eu concordo Ninguém usa esse item Basicamente Eu usava no meu Snorlax No comecinho do jogo Porque no meu ponto de vista Combava bem que o Night Attack do Lex Mas depois que eu conheci o Buddy Barron Eu falei Não tem como não usar Buddy Barron no Snorlax Não Não dá É absurdo O próximo é Scope Lens Que aumenta as chances de crítico do Pokémon E aumenta o dano de O dano do golpe crítico também Qual a sua opinião Em relação ao Scope Lens O Scope Lens pra mim Ele é um item tier-ah também O único problema dele É que você depende da sorte Mas ele é um item muito bom Já tiveram comparações Entre Razor Claw e Scope Lens Pra saber qual utilizar E no final das contas Isso é estatística Mas ainda mais dá pra usar o outro Em que o Scope Lens Ele é um pouquinho superior ao Razor Claw Mas não tem problema nenhum Você utilizar o Razor Claw Caso você queira em alguns Pokémon Eu particularmente Como eu comentei De usar o Razor Claw no Cinderace Eu prefiro usar o Scope Lens no Cinderace Sabe Então eu acho o Scope Lens Um item muito forte E ele é um pouquinho melhor Que o Razor Claw Na minha opinião Por causa disso Mas o único defeito dele É depender da sorte Tranquilinho Tranquilinho Tipo Depende da sorte Na maioria dos Pokémons Não em todos Porque se for parar Pra analisar A Bissol tem crítico garantido Se eu não me engano A Charizard E Cinderace Em certas ocasiões Eles tem chance alta de crítico Por causa do Blazing E Tem algum outro Pokémon Que tem alta chance de crítico Eu só lembro Ah o Machamp também Por causa do Crash Hop dele Então É um item que eu Particularmente acho que Embora na maioria dos Pokémons Seja bastante Lucky Reliant Depende muito da sorte Pra usar Ele se caixa Como uma luva Em Cinderace Por exemplo E nos outros Pokémons Que você tem Então eu concordo Que ele merece uma Próximo é Score Shield Score Shield Dá um buff de 600 de HP Ou 400 no level 30 Eu não lembro Eu acho que é No 30 é 600 Não No 30 é 600 E no 20 é 400 Se não me engano Não Não Eu acho que é 400 No 30 e 200 No 20 Alguma coisa assim Eu não sei Então Eu sei que Buddy Bearer E Score Shield Dão HP Mas um dá menos Do que o outro Então eu não lembro Qual que é 600 E qual que é 400 Mas Enfim Ambos dão HP Tanto Score Shield Quanto Buddy Bearer E Buddy Bearer Ele dá um pequeno escudo Pro seu Pokémon Que permite você Potuar com mais facilidade Já que o oponente Tem que quebrar Esse escudo Antes de impedir A sua potuação E quanto maior Seu HP Maior esse escudo Então é um item Que comba muito bem Com Buddy Bearer Já que ambos Os itens são HP E qual a sua opinião Em relação ao Score Shield Eu acho que ele é Um dos melhores itens Do jogo Na minha opinião Eu teve No começo Do jogo Eu utilizava ele Em alguns attackers Porque tinha aquele meta Ridículo Que alguns gringos Estavam fazendo De você ir Só ir pontuar Ignorar Fazia um Farm E já ia pontuar Com isso E a gente tinha que Ter alguma resposta E o Score Shield Ele ajudava a fazer isso Que qualquer Pokémon Consegue pontuar Praticamente com o Score Shield Eu acho um item muito forte Ele comba muito bem Com o Buddy Bearer Eu não acho ele um Tier S Mas eu acho ele um Tier A Eu acho um Tier A Tranquilo Eu acho que você vai querer Colocar no Tier S Por mesmo motivo Da Muscle Band E eu entendo É um item muito forte É um item muito core E ele é muito utilizado Tanto na Sol Nas Silas Sanqueadas E quanto no Competitivo Pior que O Score Shield Eu não acho tão bom Assim quanto o Muscle Band Eu acho o Muscle Band Muito mais forte Score Shield Eu não curto Tanto assim É um ponto de colocar em S Porque ele não é um item Que funciona em qualquer Pokémon Tipo Eu não acho que seja um bom item Por exemplo Para usar em Grenade Eu sei que alguns Grenades usam Mas eu não acho tão bom Assim porque A Grenade não tem lá Um grande HP Vai ser fácil de quebrar O Score Shield dele Entretanto Eu acho muito bom em Grituff Em Mamoswine Em Molastoise Então Eu particularmente Acho o nível A Porque é um item Que não se encaixa Em qualquer Pokémon Embora seja um item muito forte O próximo é Shell Bell Shell Bell Ele Se eu não me engano Dá Stats Flat No especial ataque do Pokémon E quando você usa Sua skill Você recupera Parte do dano causado Entretanto Essa Essa habilidade Essa passiva Tem Um cooldown também Qual a sua opinião Em relação ao Shell Bell Esse item aí Na teoria Ele tem tudo Para ser lindo Maravilhoso Melhor item do jogo Mas ele é quebrado Ele é ruim Ele é péssimo Porque Essa passiva Ele ativa Quando você está Com o seu HP inteiro Então E ela entra em cooldown Então É uma passiva bem ruim Às vezes você está pokeando O Pokémon inimigo Está full life E você vai ativar a passiva E quando você precisar Numa trade Provavelmente você não vai ter Essa passiva Eu acho ela Fraco Por causa disso Entre outras Fora que Você não comentou Mas ele dá também Um pouco de cooldown reduction Ele diminui um pouco Do tempo de recarga Das habilidades Eu esqueci disso Então É um item Na teoria Ele é lindo Maravilhoso Mas na prática Ele é péssimo Péssimo Esse aí Foi o item Que eu comentei Que eu caí no bait De upar no começo Ele foi o primeiro item Que eu coloquei no 20 Eu me arrependo Do fundo do meu coração De ter colocado no bait Ih rapaz Mas tipo Antes de você Descontar a sua raiva Do item Eu particularmente Colocaria em C Porque eu não acho Ele tão inútil Quanto o floatstone Leftovers Mas você Para mim ele é D Total No nível de floatstone Fácil Você realmente odeia o item Então tipo Não Eu tentei fazer rodar Saiu a Silva Eu falei Esse item vai ser bom Com a Silva Testei Uma merda Então Eu perdi total As esperanças nele Foi A pior coisa que eu fiz Na vida Foi ter o Pato City Então só para deixar claro Eu particularmente Acho que ele é C Mas Por eu estar sentindo Sua dor Eu vou colocar E D por você Beleza? Não Beleza Porque nossa O item A habilidade do item É recuperar a vida E você recupera a vida Estando com o HP cheio Isso para mim é ridículo É isso É tropa caramba Isso é ridículo Isso é um bagulho Que me deixa tiltado Mas o motivo Pelo qual eu não acho Ele tão inútil Quanto o Flowstone E Leftovers É por causa Do cooldown reduction E também por causa Do bom Seu ataque Eu acho que comba Um pouquinho Mas bem pouquinho Com o Choice Specs Mas eu compreendo Sua frustração Eu compreendo Bom Próximo É o Especial Specs Acredito Eu que é o nome Desse item Ele faz uma coisa Que ataque weight É o Skook Faizen Só que com Colpes Com ataque especial Qual a sua opinião Relação a ele? O problema O problema dele Foi o que eu comentei Na hora do ataque weight Ele não é flat O que ele dá De atributo Quando você pontua Ele dá a porcentagem E porcentagem Nesse jogo É muito ruim Porque acaba sendo Muito poucos números Então não é um item Que vale a pena Eu particularmente Não uso Não vejo ninguém Utilizar Eu acho o item Bem fraco Pra mim Ele é tier D Também ali Não vejo utilidade Nele Ele realmente Ele propõe Algo que é Em teoria bom Mas na verdade É ruim Então eu acho Que não vale a pena Em nenhuma circunstância Mas A não ser Em builds memes De três óculos Que o cara Tá ali Só pelo troll Mas uma dúvida Que eu tenho agora Que eu não percebi isso Você tem certeza Que o O iOS Cook E o Attack Weight São flat E o Specs É o único Que é Não Se eu não me engano O Attack Weight Eu tenho certeza Que é flat Mas o SP Attack Specs Eu tenho certeza Que ele é Porcentagem O iOS Cook Eu não tenho certeza Do que é Porque eu não uso muito Não é um item Que eu fico Não O iOS Cook Eu tenho 90% de certeza Que é flat Porque eu já considerei Usar esse item Já o Attack Weight E o especial Eu não lembrava É O Attack Weight Ele é flat Mas o O SP Attack Specs Ele é porcentagem É isso que faz O item ser ruim Ser porcentagem Porque se você vai comparar Por exemplo Com o Attack Weight Ali Ele vai te dar Muito mais ataque Do que Do que o SP Attack Specs Porque na teoria Parece que ele dá Mais né Porque ele dá porcentagem Só que a relação Porcentagem E o Flight Desse dano É muito discrepante A porcentagem é muito baixa Bom Eu particularmente Nunca usei esse item Porque Sei lá Não me agrada muito E eu raramente Uso Pokémons que são bons Com esse item Então Eu vou ir Pro que você achar melhor Você acha que ele merece D Então D D só por ser porcentagem Se tiver um rework Aí nele Ele ser flat Talvez ele comece Encaixar em algumas builds Em algumas builds E alguns SP Attackers Comecem a ser viáveis Solo top Beleza Então O próximo É o weakness policy Esse item Ele dá HP Para o Pokémon Se eu não me engano Dá um pouquinho de ataque Também E você Dá um pequeno Buff de ataque Eu não lembro se é flat Ou porcentagem Mas se eu não me engano É flat A cada hit Que esse Pokémon recebe E no máximo São 3 hits Ou 5 Eu não lembro agora Esse item aí Eu sou meio suspeito Para falar Não é o item Que eu Fiquei olhando muito Porque quando eu vi A passiva dele Eu não achei muito interessante Para a maioria dos personagens Ele é Ele é bem interessante Para tanques Só que os tanques Eles não vão conseguir Usufruir muito bem Dessa passiva de dano dele Então Não é o item Que eu falei Pô esse item aqui Eu acho que ele vai ser bom E tal Eu não cheguei nem a testar Nunca usei Eu tenho Eu comprei ele Para ver Qual que era dele Da passiva Ver como que E tal Se eu consigo encaixar Alguma coisa Eu não acho ele Nada demais Mas eu acho que ele ainda Deve ter mais utilidade Do que os que estão no D Eu colocaria ele Não sei Então Eu usei esse item Eu tentei usar Perdão Esse item Isso não vai ser Uma muswine Porque Como você citou Esse item Parece ser Fenomenal para tanques Que batem físico Já que Dá HP E cada vez que você recebe Hit Você causa mais dano Só que Eu não tive uma boa experiência Com o Yook No spores Porque O dano a mais Que eu causava Não era tão relevante E para usar o Ignis Policy Eu geralmente abria a mão Do Scoreshield Que eu não curtia muito Porque Eu sentia que Meu Snorex e meu Mamoswine morriam mais rápido E não adianta Você ter um item Que tipo Recebe hit E ganha mais ataques Se você não vai sobreviver Para relevar essa hit Exatamente Então Exatamente Então eu vou deixar em si Porque eu Sei lá Talvez eu usei esse item errado Mas eu particularmente Não curti muito E O último da lista É o Wise Glasses Que dá um bônus Para o ataque Para o Pokémon Como Efeito Normal E o efeito Secundário do item Ele dá uma Percentagem a mais De seu ataque É basicamente um item Bem simples De explicar o que ele faz É É basicamente um item De dano Para o Special Attack Ele Ele poderia ser melhor O mesmo fator Lá da porcentagem Que eu estou Caindo em cima Mas ele Por ser um Um dos poucos Itens ofensivos Para personagens Special Attackers Ele é um item ok Ele encaixa bastante Eu uso ele É um item que eu uso Bastante em Cramorante E quando eu quero jogar Ofensivo de Pikachu Eu coloco Eu acho que ele é um item ok Dá para utilizar Eu acho que um tier B Está bom para ele Ele não é nada Falou Que tem absurdo Sabe Que vai fazer aquela diferença Mas ele também Não é tão ruim Quanto os outros Então acho que o B Está bom ali Não tem muito O que acrescentar dele Ele é melhor Do que o Choice Specs Pelo menos É sim Ele está no B Mas ele está acima Do Choice Specs Ele está acima Do Choice Specs Eu acho que ele está acima Até do Ielscook Eu acho que do B Ele é o melhor É Eu vou deixar NB Eu Eu ia colocar em A Mas olhando para os itens Que estão em A Realmente o Wise Glasses Não é a grande coisa Razor Claw Escopenlay Esquire e Shield Esses itens são bem mais fortes Que o Wise Glasses E sem contar também Que pelo menos Do meu ponto de vista O Wise Glasses É mais limitado Já que só serve Para Pokémon Especiais O problema é que Se levar isso em consideração Aí o Attack Weight Também Seria outro problema Que ele só serve Pokémons físicos Sim É que o Wise Glasses Ele tem uma utilidade maior É que alguns Pokémons Tem a cura baseada Em Special Attack Então tem alguns loucos Que usam Wise Glasses Em Eldegoss e Bricep Por exemplo Que tem Se eu não me engano Uma das skills lá Que é de cura É baseada no Special Attack Esse que é o Polypuff Eu estou ligado Que eu sou Entre astros Meio Eldegoss Eu ainda não sou Top 1 Eldegoss PR Mas estou quase lá Então Eu não sei qual dos dois Ali que é Mas está falando Que Eldegoss E o meu suporte Do meu time Às vezes ele pega Isso aí E joga E fala Caramba Esse bicho está curando Ele fala Estou usando as iglesias Então Na Eldegoss Eu estou ligado Que bufa Na Blitz Eu não sei Porque eu não cheguei A comprar Blitz Então acho que na Blitz Eu posso estar errado Eu sei que era um dos dois Agora você confirmou Que era Eldegoss Então Ele tem mais utilidade Do que Do que alguns outros itens Por exemplo Dá para encaixar Num suporte ali De cura Não só em attackers Então É isso gente Esse foi A nossa Outre list Dos itens Valeu Perplu de novo Por estar participando Aqui do meu canal E não se esqueçam De dar uma olhadinha Nas redes sociais Aqui do Perplu Como eu já falei Eu vou deixar o Twitter E a tweet dele Aqui na descrição Ele streama Geralmente de noite Fazendo Lives Junto com O time dele Que é o Overheat E Tem mais alguma coisa Que você quer falar Antes de encerrar o vídeo Ou Perplu? Só agradecer De novo o convite Pela participação E é nóis Quando quiser gravar mais É só chamar a gente Se a galera curtiu os vídeos E tamo junto Então E é gente Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o comentário Para saber sua opinião Em relação a nossa lista E até o próximo vídeo Falou E aí Tchau